Tão sozinho, tão distante Sem ninguém pra conversar Sem sentir de viver A alegria já se foi Mas alguém aí então entrou A minha história ele mudou Muitos disseram que eu seria um perdedor Mas Jesus entrou, protocolo quebrou Minha vida destruída, mas ele mudou O meu coração de pedra, mas ele quebrou E nos momentos difíceis ele me falou Tu pode estar chorando Mas colho tuas lágrimas Pode estar caído, mas sou teu amigo Tu achar que está sozinho, mas estou contigo Eu nunca abandono um amigo Tu pode estar sofrendo, mas tô te ensinando Tu pode estar com dor, mas estou te moldando Isso é experiência pra você contar Porque há lugares altos Porque há lugares altos eu vou te levar Eu sou Deus Eu sou Deus Eu sou Deus Nunca abandono os meus Eu sou Deus Amo muito um filho meu Eu sou Deus Cheguei na hora exata Pra fazer O milagre na tua vida acontecer Mas alguém aí então entrou A minha história ele mudou Muitos disseram que eu seria um perdedor Mas Jesus entrou Mas Jesus entrou Protocolo quebrou A minha vida destruída, mas ele mudou O meu coração de pedra, mas ele quebrou E nos momentos difíceis ele me falou Tu pode estar chorando, mas colho tuas lágrimas Pode estar caído, mas sou teu amigo Tu achar que está sozinho, mas estou contigo Eu nunca abandono um amigo Tu pode estar sofrendo, mas estou te ensinando Tu pode estar com dor, mas estou te moldando Isso é experiência pra você contar Porque há lugares altos Eu vou te levar Eu sou Deus Eu sou Deus Nunca abandono os meus Eu sou Deus Amo muito um filho meu Eu sou Deus Cheguei na hora exata Pra fazer O milagre na tua vida acontecer acontecer O milagre na tua vida acontecer O milagre na tua vida acontecer acontecer O milagre na tua vida O milagre na tua vida Amém.